Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vou mostrar pra vocês que a doutora Deolane falou sobre DJ Ives e também vou falar de Massinho Sensação, vem entender o caso. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Pois é rapaziada, como vocês sabem, você que é acostumado a acompanhar o canal Emerson Easley, o DJ Ives foi preso algum tempo atrás, acusado de agredir sua ex-esposa Pamela Holanda. Na época o caso repercutiu bastante e o DJ ficou aí cerca de quase 4 meses preso. E recentemente ele foi solto, onde vem retomando aí as suas rotinas. Porém algumas pessoas vêm apoiando ele e outras pessoas não vêm apoiando. Eu mesmo, particularmente, como vocês sabem, eu sempre deixei bem claro aqui que eu não compactuo com aquilo que DJ Ives fez. Mas eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Aí as pessoas falam, ah, mas ele tem que pagar tal, o cara já pagou, o cara já tipo perdeu, digamos que 50% de sua carreira, o cara foi preso. E assim rapaziada, na minha concepção, ele já pagou tudo aquilo que a justiça, perante a justiça lá, ele já pagou. Agora se ele tem alguma coisa para resolver, tem que resolver com Deus e não cabe nem a mim nem a você estar julgando ninguém. E aí rapaziada, outra coisa que vem chamando bastante atenção é que a doutora Deolane, como vocês sabem, ela é viúva de MC Kev e está estourada aí como ela fala nas plataformas digitais, principalmente lá no Instagram. Ela foi no podcast Fala Memo, que eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio completo para vocês irem lá e assistir a entrevista lá, porque eu achei muito interessante. Ela acabou falando sobre o DJ Ives, o caso que aconteceu lá atrás e do atual momento que ele vem retomando aí as suas rotinas. E eu vou mostrar um pouco aí dessa entrevista que ela deu ao podcast Fala Memo. Vou deixar aqui para vocês, vejam. Escuta ou passa? Cara, pelas músicas eu ouço, pelas condutas eu passo, então não sei se eu posso misturar. Mas eu acho que toda alma tem recuperação, Deus perdoa, não sei, depende do coração dele. Como música eu acho um artista do caralho. Ele estourou vários vídeos. Você acha que a volta dele vai ser foda? Desejo que se ele se arrependeu de todo coração que seja, Deus sabe quem é. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, ele sabe quem são as pessoas. O que ele fez assim é algo muito sem escrúpulo, sabe? Não tem explicação nenhuma, não apoio em nada. Estou falando artisticamente, o cara é bom. Se ele vai voltar com força, se as pessoas vão linkar ele, a merda que ele fez na vida dele, eu não sei. Mas como artista, não escuta assim porque você pega um ranço do que fez, sabe? Você pega aquilo que fez como ser humano, você leva para a música. Então acho que dá uma misturada. Sei lá, mas ele era um cara que estava estourado. Mais uma segunda chance, você acha que não... Eu acho que todo mundo parece. Tocam no Spotify, está no aleatório, descendo para a praia de nave. Às vezes eu nem sei que é ele, eu escuto. Ele ainda toca nas baladas, mas desejo que Deus o ilumine, o perdoe, se ele se arrependeu de todo coração, entendeu? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, doutora Deolande, bastante firme nas suas afirmações. E aí, o que vocês acharam da opinião dela sobre o DJ? Uma coisa, ela falou de certeza que as músicas do DJ aí estão estouradas. E muitas das vezes tem gente que ouve as músicas do cara, aí chega nas redes sociais, no comentário e começa a xingar. Vai entender, viu, gente? Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acharam aí da fala da doutora Deolande sobre o DJ Ives. Por seu comentário, ele é super importante. A outra notícia que eu resolvi mostrar para vocês é envolvendo o DJ Maciun Sensação. Como vocês sabem, o Maciun Sensação, ele apareceu para o mercado cantando a música Rolê, que é uma composição de DJ Ives. E na época em que o Maciun Sensação estourou a música, foi logo quando o DJ foi preso. E algumas pessoas cobravam bastante Maciun Sensação por ele não dar os créditos, etc. Como vocês sabem, esse assunto já está saturado aqui em nosso canal. Porém, com a saída de DJ Ives, até eu trouxe um vídeo aqui no canal de uma suposta parceria que estava por vir entre os dois. E na última terça-feira, o DJ Ives foi lá e confirmou que está vindo um feat entre ele e Maciun Sensação, onde deu uma grande movimentada na internet. Inclusive, até eu trouxe um vídeo sobre isso. O DJ Ives postou e quando deu hoje, Maciun Sensação, postou uns stories lá no seu Instagram, onde ele aparece ouvindo a música que vai vir aí entre os dois. Veja um textinho. Pois é, rapaziada, está mais do que confirmado aí que essa parceria vai vir forte. E aí, o que é que vocês acham aí dessa música de DJ Ives e Maciun Sensação? Vocês acham que a música vai bater, não vai? Bater no modo que eu falo, pode ser que muita gente que não conhece a gíria é bater, que fala que a música vai rolar, a música vai estourar. O que é que vocês acham? Deixem aqui embaixo nos comentários, pelo seu comentário ele é super importante. Pois é, gente, esse foi o assunto de hoje. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Espero vocês no próximo abraço, até qualquer momento. E não se esqueça de assistir os videozinhos que estão aparecendo aqui do lado, porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais. Tamo junto!